Música Ok, vamos a uma daquelas caixas A abertura parece-me ser aqui Ótimo Vamos ver se não danifica nenhuma caixa Boa Isto Isto Portanto este até está bem protegido Vamos ver o que é que está aqui É de água Será que este gajo meteu a proteção inteira só de um lado e do outro lado não meteu nada? Às vezes há malta que faz isso Agora aqui estão 5 joguinhos que eu mandei vir Portanto Vamos ao primeiro Uma coletânea para o Commodore com o Slice Pie Shadow Warriors Midnight Resistance E o Night Breed Portanto este jogo era fixe no Spectrum Este jogo era uma banhada Este jogo era muito bom E este jogo era mais ou menos Atrás nada Vamos abrir Agora Temos aqui o belo do manual Enorme E pesadito Inglês, alemão, espanhol, francês e italiano E Dutch Portanto holandês É uma pena isto não ser a cores Mas não mostra gráficos nenhum Portanto não vale a pena Passamos este à frente Temos aqui um talão E quatro K7 Portanto está um jogo por K7 Infelizmente temos K7 que estão ao meio Não foram rebobinadas Só de ver isto uma pessoa fica logo Já não sei se o jogo vai funcionar ou não Depende se apanhou pó na K7 ou não Quem não sabe o Commodore 64 É uma belo barbicacho para afinar o gravador Portanto é pior que o Spectrum Porque não se ouve áudio Temos de ter um software especial para afinar o dataset Portanto vamos esperar que corra tudo para o melhor Isto é a K7 do Slice Pie K7 do Midnight Resistance A K7 do Nightbreed também não está rebobinada E tem fita com uma recuperação É caraças mas o Nightbreed no Spectrum não tinha esta fita toda E mesmo o Slice Pie acho que também não Espera estão aqui duas K7 a dizer Slice Pie Ok esta agora está a partir-me tudo O Slice Pie são duas K7 para o Commodore 64 E ainda há malta que se queixa dos jogos de Spectrum que demoram muito tempo para carregar Duas K7 E tem fita com uma ocaraças E tem fita com uma ocaraças Portanto... Damn boy! Este jogo tem mesmo bué da fita E o Nightbreed também tem bué da fita Que é isto Este jogo no 48k Acho que tinha para ir 6 níveis Não tinha esta fita toda O Midnight Resistance Que era aquele que devia ter mais fita É até o que tem menos Caneco Estes vão ser umas tardes engraçadas a experimentar jogos no Commodore Até porque eu ligo o Commodore muito pouco Portanto... Já temos aqui material para fazer vídeos A testar jogos no Commodore Agora temos aqui a bela das Tartarugas Ninja para o Amstrad A K7 tem muito, muito mau aspecto Calma! Tenho de mostrar isto! É lá! Por exemplo, no Amstrad parece-me que tem menos fita do que no Spectrum Também não está rebobinada Vamos lá ver Vamos lá ver E temos aqui o manualzinho Das Tartarugas Das Tartarugas Oh! Mas este tem desenhos Ah! Era só ali no inicio Ah não! Tem mais aqui! Boa! Aí está! Isto vai ser muito bom para o vicio Este jogo até vai agir no Spectrum Portanto, vamos ver como é que é no Amstrad De untouchables De untouchables Joguei bué isto no... Ah! Espera aí! Não mostrei a parte de trás das Tartarugas Ninja Calma! Calma! A parte de trás das Tartarugas Ninja Portanto, isto está bem estimado e foi baratinho O bacano vendeu-me estas cassettes até a um preço muito baratinho De untouchables Portanto, isto é Commodore 64, vê-se logo pelas cores Eu já vi um vídeo deste jogo no ChineVision Um gajo que achou-se que a jogabilidade era terrivelmente má na versão do Commodore 64 Mas que se lixe Este jogo tem gráficos brutais no Commodore 64 Eu já tenho isto no Spectrum Ou seja, eu já tenho isto no Spectrum Portanto, realmente como podem ver Os jogos no Commodore 64 Têm muito mais fita do que no Spectrum Alguns porque têm que carregar 64 capas Em vez de 48 capas Outros porque o Commodore 64 no geral demora muito mais tempo a carregar as cassettes que o Spectrum Que é só! Alright! Garando a testamento de teste A contar os níveis E são 6 níveis Portanto, vejam bem como eu acertei Há bons tempos Como eu gostava de jogar estes jogos antigos Quer dizer, gostava Gosto? Por isso é que comprei as cassettes Nada de termos que jogar com 20 teclas ao mesmo tempo Portanto, isto foi os Intocáveis de Untouchables Próximo Está um bocado maltratado Coitadito Também é para o Amstrad Vejam lá se descobrem Porquê que eu mandei vir isto Está aqui um dos meus jogos favoritos Do Spectrum E no Amstrad também é espetacular Portanto, esta já está muito mais velhinha Muito mais velhinha Muito mais velhinha Mas não há crise Vejamos os gráficos Nunca achei os gráficos do Torrique Nada de especial Já os outros jogos Por sinal Têm gráficos bastante bons E... Caraças Este aqui, o saco das cassettes Está mesmo maltratadinho Já deu o que tinha a dar, coitado Ora, isto é o manual Tem muita relevo Pó pó Portanto, é um manual geral Pelo menos tem cores Está giro Se tivesse gráficos Era mais giro ainda Espera aí, mostrou ali o Altread Beast Mas isto não traz o Altread Beast Estranho Turricã Ok O X-Out Rambo Islands E o Altread Beast Isto traz o Altread Beast Isto é enganado Ah, traz o Altread Beast Ok, pensei que isto era só 4 jogos Esqueçam Já estava a fazer confusão Já estou todo minado Portanto Portanto, o X-H aqui Este é do outro Este é do Torricã Portanto, isto vai ser Uma pedra Estar a experimentar jogos de cassete no Amstrad Portanto, o Rambo Islands Portanto, o Rambo Islands Tem a mesma quantidade de fita que tem a versão de Spectrum O Torricã O Torricã My God Isto tem fita como o diabo Isto parece uma cassete de 30 minutos ou mais Aliás, com esta fita toda Aliás, com esta fita toda Até prestar a ver que isto é para aí uma cassete de 45 minutos, credo Estou a fazer isto só para a fita não estar aqui tão solta Mas, no Amstrad Para carregarmos as cassetes E no Commodore 64 Devemos fazer a mesma coisa que eu fiz sempre no Spectrum Para mostrar-vos Que é Puxar as fitas todas para a frente E depois puxar tudo para trás Para ajustar a fita Que já vem boé solta Estão a ver ali Para ajustar a fita ao gravador Isto é o X-Out Também tinha boé da fita O All Thread Beast Estas estão todas rebobinadas Espetáculo E o X-HQ Aaaaah E o X-HQ não está rebobinado Deve ter sido o último jogo que o gajo jogou nesta coleção Portanto É uma pena Porque este é o que tem os jogos que eu mais gosto É o que está mais maltratado E... Tchacham E disse-vos que não havia mais Deezys Portanto Isto é Quase Quase Mas não é o mesmo que o outro Porque terá jogos diferentes Mas são 5 jogos do Deezys E são para... Portanto Está um bocadinho maltratado Mas eu não consegui arranjar melhor É assim Aqui está Não estão rebobinados também Este gajo não gostava de rebobinar cassetes Isto é para o Amstrad Vai lá que este está rebobinado Este é o Down the Rapids É o piorzinho do grupo Se assim... Se assim dissermos A outra K7 tinha 2 jogos E esta também tem Quick Snacks E o Excellent Adventure Não... Quick Snacks deste lado E Panic Dizzy deste lado A outra Tinha A outra Tinha O Prince O Violk Fork De um lado E o Spellbound do outro Ok Este não é tão bonito quanto o do Amiga E há... E há... Nem pensar Mas pronto É o Manual de Instruções Gigantesco Para os 5 jogos do Deezys Este lá não tem nada Claro que isto vai ter de ser uma reza muito grande Para estes jogos todos funcionarem, né? Ok Portanto aqui Nestas 5 encomendas Recebi 5 10 15 16 17 jogos Assim vale a pena Até ao próximo Até ao próximo